Outro acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã de hoje por volta das 8 horas em Pato Branco, entre as ruas Itabira e Itapuã, no bairro Parzianelo. A colisão foi entre um gol e um açaveiro. Ninguém ficou ferido, não sendo necessário acionar o socorro médico, nos veículos diversas avarias.